Mas foi doce de Mona? Mas eu não estou com marcas no corpo de que eu pulei da janela, não, tipo assim, né? E o médico fez o corpo, o corpo legista fez as, como se diz, os exames e deu que foram, ontem foi a tentativa de assassinato. Tentaram me pendurar na janela com uma corda do que eu passei com a minha cachorra, que inclusive amarraram a corda na cama, né? E foi podre. Mas a minha vizinha ouviu tudo, falando, vai, 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 que é em alemão, né? E ela pensou que eu estava transando, né? Que alguém estava transando em cima. Quando ela olhou pela janela da cozinha dela, ela estava batendo, do quarto ela estava batendo na cabeça lá. Aí eu fiquei com, me bateram a cabeça na parede, que tem uma marca de sangue aqui, e me amarraram naquela corda e foram me soltando devagarzinho. Entendeu? Senão tinha quebrado o pescoço, né, quando pula. Não, então a gente está fazendo, a polícia vai começar a investigar agora. Eu entrei com, é, com dois advogados, um criminal e um, é, de vítimas. E agora a gente está esperando o resultado da Polícia Central, é, da Alemanha. Então tá aí, viu gente? Domitila Torino revela, em exclusiva, as agressões terríveis que passou no imóvel na Alemanha, vítima de torturas e violências que ainda não se sabe. Quem foi o autor, o algoz, desses terríveis atos de violência contra Domitila Torini.